Especialmente para você, Rust. O cara gritaria, hein, cara. A cachorrada é, a cachorrada é, cara. Oi, Rust. Tô gato. Ah, quem vai de DM? Ah, quem vai de DM? Hum, quem vai? Deixa meio passeirinho aqui, vou chamar outro pronetinho pra jogar bem nice. Outro pronetinho, vou chamar outro passeirinho ali. Vou chamar outro passeirinho ali, vou chamar outro passeirinho ali. Olha, a sobrancelha também tinha falhada ali no meio, tá vendo ali? Mas é mesmo, quando era menor, tava com catapora, a catapora explodindo a sobrancelha. O que é isso, cara? Ai, ficou sem pelo. Sem pelo? Olha lá, o Ben, tem tatuagem de Flo, olha lá, o... Meu Deus. Faltou o relógio. Faltou o relógio da Flo e o Tigo de Meco, o 777. Tô no que aí, Gustavo? Cala a boca. Eu não tenho tatuagem de Flo. E aí, rap? Tô caro. O meu lobo. Pô, me fala que tá fazendo isso sem webcam, né? Por favor. Um cara bonito disso. Vai dar não. O cara presença. Ele é o Louverina, cara, é o Logan. Louverina com o Rosano. Louverina com o Rosano. Do nada também. Do nada. Vamos ver se tiver Pompeu de Laje. O que é que tem? O Rush é muito feio. Que cara feio. Não, não, não. Meu Deus do céu. Ele é feio demais. Agora se tiver Pompeu de Laje. Um passeio bem nice. Tranquilidade. Eu vim relaxar. E lá, e lá. O que é que tem? Eu tchau? Eu tchau... Eu não deixo de portar só a exata rapaziada. Os sonhos vão aprovar de balas. Caso me notar bem, Tranquilidade eu vim relaxar. É muito bom ser bonito pra você que eu sou fia aí, pra você ter essa sensação diariamente. Como tu sabe que eu vou ser bonito? Já já fico bem bonzinho. Olha lá, vocês que perguntam aí, Silvio. O que? Como tu sabe que eu vou ser bonito? É muito bom, como eu sei como... É. Caralho, bugou. Como tu sabe que eu vou ser bonito? Porque eu sou lindo. Ah, mano. Calma aí. Pronto. Ah, mano, o nível de vocês tá baixíssimo, mano. Caralho. Cara engraçado. Cara mais engraçado. Que, hoje tem jogo da VD ou não? Hoje não. Hoje não. Silvio Santos. Hoje não! Hoje sim! Hoje nove horas. Silvio Santos. Nove horas da manhã, filho. Nunca que eu acordo. Silvio Santos, quanto é a família pra live, Silvio Santos? Nove da manhã? Quem vai acordar nove horas da manhã? Ninguém, filho. Ei, 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 ei. Só o Paldino. Só o Paldino vai acordar nove da manhã. Bro. Fajol. Camisa da velha no grove. Eu joguei o Heitor no Joppa. Falou, cara. Que bom. Ah, QBX, mano. Ah, é, cara. Silvio Santos, cara. Silvio Santos, cara. Todo mundo fala do Silva. Ele é feio demais. O Silva é muito feio demais, mano. Não, o Silva é muito feio, mano. Ah, caralho. Que que achou dos jogos da BD até agora? Pô, eles jogaram benzão. Só que entregaram muito hard. Até mesmo com o time da China. Jogaram bem nice. Até com o time da China. Jogaram bem, só que entregaram. Mas mesmo assim ganham. Mas contra os outros times não ganham. Tá entregaram muita hard boa. Pau a pau ali. Pau a pau ali. Mas porra. Pau a pau ali. Mas porra. Pau a pau. Como que é que o Rush fala? Porra. Pau a pau. Pau a pau. Porra. O jogo foi ali, droga. Mas porra. O jogo foi porra. O jogo foi porra. Mas era pra gente ganhar, cara. Demo muito mole de GR. Agora é só concentrar e ganhar tudo agora. É igualzinho jogador de futebol, cara. Concentrar e ganhar tudo agora. Agora é só concentrar e ir pro ataque. Vai, vai. Cadê? Convidei, mano. Convida aí, cara. Bem nicezinho aí. Convida o Silva. Silva convida. Convida aí, Silva. Convida bem nicezinho pra nós jogamos ranqueadinha. Bem nice. Bem nicezinha. Bem nicezinha. Ranqueadinha bem nicezinha. Mano, curso. Chegamos ranquecizinha bem nicezinha. E aí, mano? Certo? Não, vai dar não. Tá. Vamos jogar de novo. Não pode. Não pode falar caneca ainda não, mano. Vai de RT. Rapaziada, vocês querem trazer um caneca pra nós? Aceita aí, RT. Tô logo. Vai dar não esquecido que eu vou na Tron. Aceita aí, RT. Aceita aí, RT. Moral, mo, demora, mano. Ai, vou dormir, cara. Moral, cara. Caralho, que demora é essa, cara? Onde está que eu vou dormir? Procurando? Tem que turbinar. Tem que turbinar... Colocar o Matoo. Colocar o Matoo. Matoo. Ficou bem mauzinho. Aqui. Ficou bem mauzinho. Tratatatata. Colarei bem mauzinho. C'est parceria a pinha da puta. Tchuuuu. Tchaaaa 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 khaaaa tchaa tchaaaaa Ah! Pontoức rebou Verm path Posicional Eu tô com um Black bem legal Uumummmmmma joinha fiu aquele tal erald sabes é de manga bai? Esse par de jsd jd que transporta O Silvio é feio, tá mais feio que a minha ló Ai que dó Esse aqui é o seu mais bonito que toda a gente tem até vocês Porque vocês são horríveis Tá clipado O Douglas, que eu até matou ele na live Não Tem país canal, man Tem país canal, man Que isso? Vai ficar chegando na live do cara aí, mano? Tá verdade, cara Tem quem vai ver a live do Wave passando tático Lafa Moreira, mano Cara, live do Wave passando tático Tem quem? Do Wave, aquele cara que chega Calma aí, calma aí Passando tático Cara, não dá pra jogar Na moral, não dá pra jogar nesse cara, esse aqui é só fofoca Caralho, já tá de VIP, cara Moleque já tá de VIP, mano Mano, não, cara Eu esqueci Com 500 views começa O cara já tá de VIP, cara Moral, vou ter uma atira no corpo também Caralho, cara A vida aqui, cara A vida aqui, cara A vida aqui é o caralho A vida aqui é o caralho No treino, eu vou matar todo mundo Por que não mata aí agora, tá? Por que não mata aí agora, tá? Por que não mata aí agora? Não mata não é, porra, não faz Não mata aqui, ó Ah, porra, rapaz Não mata aqui, é o máximo Ei, ei, escuta, escuta, escuta Ei, 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 ei Ficou bem bom sim Yeah, yeah Aqui é a remoke do Shotec aqui, eu vou ensinar pra você Ah não, Shotec não, cara É que é remoke do Shotec cę, guy, 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 guy Heetem, B,B, B, saitатель, B, sait Girl B to my body B to講 B to the body falam que é B, caralho Não, 2B, 2BI Alá Nossa, síria Oitenta do hello, cara Falam que é B, porra É setenta doraph Caralho Time a lixa, mano Que é B, 2B 3.3 ou 4 Ah, o cara vai ganhar uma ROD Será que tá geladeira aí? Que é isso, que dificuldade pra matar o cara meu deus porquê que o rio só foi nascinho me explica vai porque ele é o cico up cara só pode tá de muita sacanagem com o meu peru duvido 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 eu duvido desse cara ganhar to usando 800 por 600, man caralho avião e bamba, eu falei 3 que eu usei vip, os caras tudo de vip o potenciador é um i7 com a 790 e eu vou chave a de novo a gumi diz que eles estão ganhando, ninguém b mano que varanda cara, ta doido, tem ninguém varanda cara, meio na rampa ai, meio na rampa, tem ninguém varanda matei 2 bases, matei 3, ai em baixo do lado ai, matei 4 ai ta bem aqui cara eu não to bom morreu, eu pinei ele, isso tu morreu ela ta vazando o tiro dele morreu, morreu smokezinha bem nice, faz sprint morreu ninguém via cara a smokezinha viu galera, smokezinha bem nice bug e varanda ai cheio de smoke não dá smoke vermelho cheio de smoke, nunca que eu dou a cara ali passou na smoke vermelho chegou uma nova agora bem nice matei outro lá tomou capa não, se eu ta jogando muito tomou capa tomou capa tomou capa cara onde? não sei se eu to varanda, varanda, não sei se eu to varanda, não sei se eu to varanda eu to varanda eu to varanda tem um tiro neles ce viu pega hum hum eeeh e ee hum E aí, velho? É o Manocheski É o Manocheski Moral, mano 99 no B, aí valeu, cara Valeu, o cara me deu dois tiros, mano Eu dei 30 tiros Ele me deu 2 10 life Moral, velho Cadê o Faísca, Soltão? Tem Faísca agora não, meu parceiro Bye Yey, 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 yey Yey, yey, yey Dois meis Ah, deu O Rush tá pinando, cara Outro matou Menos que eu que tô falando que eu tô pinando o seu Mano Ai, vira ele já Pode se vir, o Tep, o Tep eu mando Ó Duvido se fosse o Manocheski, já tava morto esse cara aí, Jof O CF que a BD tá jogando é off É, off main Ua, a música tá alto, rapa Ou tá baixo? Tá alto ou tá baixo? Fala pra nós Fala pra nós O que é isso? Salve Brand Ninguém do cara é Brand Tem B Perdeu Ah não, time muito bom Tá baixa? Tá mec, tá mec, tá baixo Tá alto, tá baixo Opa, opa Fala Bano A Bano é... É mais Tô ativo Vou pagar a casa pra tu, valeu Duvido Duvido, cara Trank Pô, pagou muito Muitos dedos, cara O cara aqui na piscina Eu tô 30 atirando esse cara nunca mais Três fundos, três fundos Dois B e quatro fundos Três fundos, mula Pô, você falou três quatro fundos É o porta direito Ah, tô muito cego, cara Vem B, porra A C4 tá chegando no point aí da C4 A C4 tá chegando no point aí da C4 A C4 tá chegando no point aí da C4 Vira nela C4 pro CHC4 Tô encosta Caralho, que fofinho É meu kill Costa Quê? Porta, porta abaixo, faz porta, porta Não tem Hã? É nela, tá em baixo, porra Seu do que? Gostei Calou a porta, velho Eu coloquei a foto lá Calou a porta depois que eu vou dando pra já Só não tem da webcam Deu até, porra, sua render É, mas não consigo baixar Hein, pai Eu não consigo baixar Marca, marca Eu vou... Vou dar RR Pronto Meu Deus de... Caralho, cara Ah não É que eu vou... Eu... Eu upei, porra Ah, fudeu Não pode... Ah, pode sim, porra Achei que eu upei e não podia jogar, mas pode Pra completar o prêmio Pra completar o prêmio, eu passo a mão no ovo Fera O Rush, o Rush pra completar o prêmio, passa no ovo dele Desconectado do seu canal Vé, te passa o meu ovo do pênis Ah Rap do palma Você é fiar? Vou colocar uma música aqui pra lá Escuta essa música aqui, ó Só escuta, só escuta essa música Escuta essa música aí, velho Na moral, velho Na moral, velho Na moral, velho Medelinho 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 Diz oito Ah virou M L T E C E A C 1, galera 1.1, Matheus Caleb Tô vendendo Calpe 22 Qual a resolução? 800 por 6, né? Desculpa, moço Eu não tô te dando atenção Estartou não, cara Estartou, mano Caralho, tá estressado Eu largar o freio Eu largar o freio Mano, na moral, cancele, vamos lá de novo Cancele, cancele Cibolando, porra Serve nem pra estar Jogando o que? Joga seu bundão Acundeiro Acundeiro Caralho, caralho Caralho, caralho O outro só canta merda aí na live Configure do meu PC, eu vou escrever no chat Configure do PC, eu tire no chat Sete, pronto Ih, trava ainda Ficava muito ainda, não é pouco não Cara, tem um inset, não consegue fazer lá de guard de pé Botei um... botei um soquinho aqui, mano Soquinho ali Ih... Olha lá, viu? Parece que ele não tava de Tartando Porque ele tava mudando um monte de coisa Hs 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 huh Stout sese com something Então o seu tournaments Hs h s hs 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 Tem 3 tech aí, né? Não é bom Mas é barato Mas o cara que é bom e barato Não é barato, ele que se contém O que é HL? Sobe isso, sobe e morre pra nós Morre, morre Que isso, 2 aqui, 2 Ah, cara Porra, não era pra morrer, não Janela 1 Falei pra você não morrer Com janela, dentro da janela Sozinho Desceu Ah, não entregou, entregou Aí, ali, 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 botar a costa Ah não, cara Caralho, cara Pode confiar Silvio, você que entregou Eu tirei 27 Desse caralho Ele cheio, cheio de dinheiro Tá chegando a hora Olha, moleque Travamos muito no cross, cara Caralho O FPS cavou 120, ela travou tudo Não dá, mano Não dá peito aí Tomou mais um Tomou mais dois Aí, agora morreu Esquerda Esquerda, esquerda Ai 36 Vai pro B Tem um braço, mesmo no evento Braço é 10 de life, cara Foi taco Vou plantar pro quadrado Foda-se Meu Deus, cara Onde? 70 70 70 70 70 Não, MS 1 grade Meu Deus Meu Deus Moral, 10 de life, taco Brigou uma merda O cara vem brincando Fala zen Fala zen Fala zen Meu parça É o Caveira Game que tá aí Que Caveira Game? Quem é Caveira Game? Caveira Game Aquele cara lá de Youtube É a Bíblia Bota aí, cara O cara tá meadinho Grave, boche Eu matei Tu ainda morreu Morri, cara Foi taco Foi taco Foi taco Taco, 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 taco Nossa, ganhei no pé, não? O Cid é muito chifim, cara Ganhei no pé deles, filho Ó, bota aí de novo Muito hack Muito hack Tô de VIP também Deu copy E vou aqui, taco Boche rose Fica Caralho Tenema Caralho que grito ali irei Não tem da luz ai nem Caralho Que grito ali irei 力a a luz aicom Bombe, bombe Ah, espera Lugulka Caralho, duas da manhar Duas da manhar Tá de barret ele, tá? Kaleb, eu prefiro 1.1 mano Tá sozinho Eu já joguei com os dois, prefiro 1.1 mano Pô, melhor Puxa a sala, vem, vem, vem Vai tocar aí, mano Ninguém rushou, cara Eu deixo, me deixo Tô pro trabalho Passou Passou 2, acho Passou 2, passou 2 Passou 2 Bangar, bangar triple Banguei, tá certo 2A, 2A, 2A Mais um, mais um, mais um Fazer hE, fazer hE Ele correu, cara, deixei ele com um hangar Ah, matei Tirei 90, cara Ele me mata, tá... Tá... Na bomb? Baixei seu Ah... Volta, volta o taco Volta o taco No taco Não, voltou a... Ah cara, esse cara é doente, cara Não, voltou a lote Não, não, não É muito enredeza, é muito fofoca Caraca, o cara me matou e morreu Me matou e morreu Tá cagando bem Que isso, cara Vai tomar ban também Vai tomar ban também Foda-se Ban Vai tomar ban Vai lá de seguir Porra 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 Tá lá atrás Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí É onde isso? É onde isso? Quadrado Quadrado Tava B isso no começo Eu encosto Bito a bunda Ele tava porra Tava, tava Nossa a cabolada aqui Cara da cabolada da raze Ah com a raze aí ó Tu vai dar um spray? Ok Um spray bom pulando aí o cara mata pulando Me vinguei mano O cara mata pulando O jogo da BD é 9 e meia da manha 9 e meia da manha 9 e meia da manha? Eu tô dormindo Suave o kazuya, suave Não, ataco, ataco, ataco Vários, ataco, vários Eu te ajudo, eu te ajudo Matei um 80 do CPT entrei Pô era esse Tem um cara dentro do ar mano Matei, calma Pernada deiro Pernada deiro 2A mano Não, vou botar, vou botar, taco, taco, taco subindo Ai, Eduard, se perdeu em x, vou tomar kick Perdi Porra Vamo Vamo É, fofoqueiro É, fofoqueiro ai, vem Hs Eu dei Hs nele, cara Isto porcute Ih, foi parte forte Ih, já foi parte forte Ih, jogou x1 Ih, já é Ah, perdeu, perdeu Caralho Caralho Moleque, eu dei Hs dele no primeiro tiro ali mano Excelente, eu crei Excelente é pico Excelente 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 Caralho, a live é dos deuses, que isso mano Satisfação total, pô caralho Dá uma falência pra mim, que isso Dano Pô, só um PEDZIN novo mesmo mano PEDZIN novo, dá um TCK RV GOKEN e o DG Pô, já vai ver que o DG e o DG é bom pra caralho mano Só que o GOKEN também é bom pra caralho Eu não sei que Eu não sei que que é melhor do ult Que que é melhor do ult Qual foi, Will? Vou te banir também mano, é que na moral Fala mais uma merda pra você ver Seu otário Feça do Lado Eu tenho sono leve Seu proceder me chama Digo que não me espere O SEXO FOI LONGO O NOSSO AMOR FOI BREVE O SEXO FOI LONGO O NOSSO AMOR FOI BREVE Salve Matosson Sampaio Cagá, desculpa, é isso mano Fica na... fica na... fica suado Olha a música eu coloquei Fernando Conaway, Rafa Moreira mano. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7. Tá, What's 7, 7, 7, 7, 7? ам... Passaram o tempo... FAZ SOOOOOO UAU 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 Que era a única coisa que eu vejo, foi gravar, mas que eu interestedi no início Rafa Moreira, mano Todo mundo falar de mim, Rafael Maydes, mano Ai, eu vou fundo Eu vou fundo Vinha bem, mano. Tech in, Tech in, Tech in, Tech in nele, Tech in nele. Mano, só click in. Click in do Viana. Click in do Viana. Click in do Viana. Só vou dar click in só, mano. Ah, vai. Vai, ele porta bem. Só click in, só click in, mano. Só click in. Ah, só dá spray. Você sabe dá spray. Vou dar click in, porra. Que é isso, cara? Só click in, só click in, mano. Só click in, cara. Que legal, mas que o cara me matou, mano. Ah, mano. Só clique, só clique. Só clique na besta. Clique na besta. Realmente, só vou criar um demezinho aí, meu cria. Tô jogando ranked man. Mais tarde eu rolo demezinho. Ih. Ih, cara de demezinho 60, cara. Ah, tu estira, cara. Tem que ir correndo. Tem que ir correndo. Porra, barra. 60, é tudo, cara. Só click in, pai. Ai, ai. Puta que pariu. Só click in, pai. Sem spray, sem spray. Só click in. Ah, eu só tô matando um. Rafa Moreira, mano. Ai, ai. Música nova. Só clique em, clique em, clique em. Ai, um de life rush. O cara embaixo, um de life na escada. Broca, isso faz mil, cara. Não, não. 3A, mano. Nunca que eu vou. Nunca que eu vou. Moça. Moça. 4A. Deixa eu abrir pra ver o que acontece com eles. NB, cara. Vai A, mano. Quero trocar tiro, cara. Entendeu isso ainda não? Porra. Caralho. O cara é bom, mano. Um ano, cara. Ah, e tu vai matar? Ah, 90 do frag. O que aconteceu com a NTZ? Aconteceu que eu, o Mazinho e o DG saiu, mano. Ai, o Dodu e o Pancada tá lá. Chamou o... Akei, meu neném e o Venni. Bota um meio aqui, namoraço. Mano, entrei meio. Papo. Nossa, capa peito. Capa peito. Que é só cliquinho. Varanda. Caralho, rush. É só cliquinho, pai. Só cliquinho, pai. Só cliquinho, pai. Só cliquinho, pai. Cliquinho, eu não tô de brincadeira. Eu preciso matar um pra te lanchar. Tão antes, tão. Dentro do B, meio. Vai tomar um tiro. Se ele aparecer aqui, ele tá um tiro. Não, calma aí. Preciso matar pra te lanchar. É moral, pai. Agora fudeu. Matei o primeiro fudeu. Deixa o varanda aí pra tomar... Prefire. 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 Prefire de cliquinho. Prefire de cliquinho. Aí, matei o primeiro fudeu. Eu já falei. Ah, o cara tá já aqui lá. Onde, onde, onde? Ah, janela. Dois janela, então. Não. Nossa! Embaixo da varanda. Caralho, o cara veio pulando, cara. Boa. Que coisa... Jesus amado. Meu Deus. Nossa. Aí eu aperto o taba. Olha meu trio como tá, pinando. Mano. Porra. Ah não, mano. Vai ganhar. Vai ganhar Danilo. Meu Deus. Que eu cheiro do trio do jogo da... Mano, achei. Pô, eu conheço o Allen. Conheço não, né? Eu falo. Eu vou com ele. Favo, várias vezes. O moleque é maneiro, pô. Mas... Que ele fez lá o bagulho difícil. Cheirar o braço lá. Achei zoado. Não sei nem... Não sei se ele vai tomar punição, tá ligado? Não sei, mano. Vem, 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 vem. Tô chegando. Tô longe. Pô, deu. Banguei, banguei. Ah, deu batalhão. Falou ceguinho, falou ceguinho ele, Rush. E o Nice aqui? Atrás, atrás. Ai, ai. O cara pulou ceguinho ele, cara. Hihi. Água, água. Ponte. Pô, acerta um tiro no cara. Trinta e dois dele, cara. Ah, trinta e um dele. É. Então acertamos aí. Vim na pacateira. O que ele chegou pra você? É como se ele estivesse cheirando cocaína, tá ligado, mano? Que ele fez. Fez um GF igual a isso. A coca é prima. Nem deu. Ah, tem o meio. Eu sou Fallen. É a em rapa. É a afundou, afundou. Afundou essa porra. E inside. Só click em pai. Eu só to dando click em hoje. Eu não to perdoando não. O cara não consegue matar o cara. Eu to perdoando. Ah, ta debaite. Lá no carneiro, cara. Não sai do fundo. Tirei setenta, cara. Setenta, setenta. Vai de pistola. Setenta, setenta. Vai de pistola. Tá afundou. O cara ta num carneiro, cara. É que vai criar raio na base, cara. Essa aqui é boa, mano. Essa aqui é boa. A música toda hora é o que, cara? Tô tocando em música toda hora. Como que é a mesma música? Como, man? Como? Tem fundo. Não tem fundo. Não tem fundo. Não tem fundo. Não tem fundo. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. O cara é amigo do olho? Eu sou, mano. Eu falo com ele as vezes. No Face só. Lembra até hoje, né? Você falava no Face? Nós nunca tínhamos esse vídeo, né? Foi lá na Coreia do Sul, lá. Ele chegou. Hi, my friend. Começou a gritar bem alto. Eu falei. Que isso? Tá atendendo a base. Ué, o cara é da hora, mano. Ele não veste não agora. Ele pagou comida lá pra nós. Pagou comida pra nós. 99. Caralho! Eu vou puxar a VIP por isso. Tô dando só cliquinho. Só na beça. Dei 9 e 9, cara. Salve, JTND. Suave. Aí tem meio. Base... 3 e meio, cadial. 3 AW meio, cara. Não é smoke lá no muro. É, o cara vem virar fundo. Ah, cara. Um B, um B. 4 e meio. Um B. Um B. H. Um B. Um B. Um B. Caramba Ele fez isso pra quem? Não sei mano, acho que ele fez zoando Eu acho que foi zoando Uai, ta vendo? Vai criar raiz Tô falando, vai criar raiz Criar raiz na base Eae mano Tem que levar o que? Nesses churras ai Na base Os caras tão fazendo churrasco na base cara Meu deus mano Vocês vão perder esse jogo aqui ainda? Olha o time também, o time não mata Tomando banho Os caras tão lá na base fazendo churrasco Porra isso Dá não, dá não De onde cara? Ah não, na porra da base Ah, MF cara 80 MF 80 do Easton NN e tem MSB pro BI 80 do Brelook ai Vem esse rod seu Fundo A cara, os caras furam mano Porra cara Furo fundo cara, ta todo mundo minhado Ah, bombe, bombe já Vai fundo costa, vai fundo costa, vai fundo costa Ai Aí Não Se lamo tem músico Não porra, aqui ta Ou vai ta um cara mirando o ar Dropando um, e a noite inteira Dropando um docinho a noite inteira Não vai não, vai não, vai não, vai não Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar mano, eu confio Papo Agora não vai dar certo cara Moça A 80 desse Não 80 do Easton NN Para tudo, para tudo Ah não Perdemos jogo ainda cara Você não mata um também Bolsonaro 2018 Vamos falar Estade alta Vagabundo se exalta Que o resto do resto do solo Pô, jogou pra caralho Deu um clique empacada O Will não viu nada O da janela não viu nada E o Vina Não viu nada também No bom Ninguém viu nada Só viu o boneco e morreu Sem clique Sem clique Jogou bem ele Estamos usando a luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Começa cara Pô, foi mara aí, eu esqueci Meu Deus Vendo a pinua eles de costa Ah mano, mas foi muito rápido também Nem vi se ele pinua, não vi direito Mas o que importa é que eles ganharam o mapa né Mas eles eram muito mole mano Eu fui dormir daí eu acordei daí eu fui ver os jogos Contra Pacifica eles jogaram muito mole viu Entregou muito round Contra boss também Eu tô me vendo há um tempo Era pra eles ter ganho os quatro jogos mano Vou botar a nova Vou botar a nova do Matue Essa pessoa já fazia virar Uau 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 É boa né mano Matue é pico Perdeu dois Perdeu dois e ganhou dois Agora se eles ganharem da Carbon eles Eles vão pra semi já Eu acho que eles ganham suave mano da Carbon Carra bom Ah cara ia matar o cara e você foi lá aí matou Ai 25 Esse cara São nerd ai dois ai debaixo No B? No B né Voltou no base Não, lá pra base Caralho, voltaram a base mesmo Ceava, Ceava, Ceava 90 do Marcelo Marcelo Vai logo Vai direita 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 90 90 o que Rush? Trecendo os dois Marcelo 90 Marcelo deu rush Pega uma arma vir pro jogo ultra Nunca vi isso Os caras ficam ali dentro da base no game up Corredor que tem Caralho 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 Meio, meio entrou de meio entrou mano Mateo aqui Entrou meio mano, falta nada Pega Nossa Nossa Pera ó, eu não sou o Fallen E ai, e ai? Hum Tem uma letra aqui, um cara voltou Tem Hoje tá com 20 Um A, um B 60 Galpão, voltou Voltou na hora Cara, não tem pra ser respondida no riqueado não Que isso? Tão nerdando muito mesmo Na moral, o que é isso cara? Não era assim não mano Era mais divertido jogar isso aqui Porra mano, nego tá dando a vida cara Isso não vale porra nenhuma Vale sim, pontinho Pontinho Beirais Não Acabou a bala cara 60 Tire essa porra da lama Não tenho atenção, agora tenho fama Beirais Foda-se tudo quem manda é 30, fala Mari Suave canal da Mari Quem é você? Mentira, tô brincando, eu sei quem é você Quem manda é 30 Uau Eu sei, vamos achando É Eu tô de A pra abrir Ih, tem mais Tem mais Tem mais Quem é? Quem é? Tô virando, pode Vira, vira Mais uma Mano, é a 30 Tem a que? Isso 60 40, que 60 é o cara? Engraçadinho 54 tiram Eu e 40 O cara tá com 6 de lives Mari é famosa do Youtube mano Várias inscritas que ela tem Vai ficar uma fofoca, fofoca Vai ficar esse round eu tô até vendo Dentro do A, dentro do A Nossa Mata, mata, mata Frigideira Quando eu bato o olho nela Dá track não? Pô mano Não dá track na música Só dá Só muta live Tá ligado? Quando eu posto Nossa, DHS Nossa Tem muitos meios aqui Nossa, tem muitos meios aqui E me bombou Espero que não tenha sido o rush Mais um meio, mais um meio rush Eu puxou logo a VIX Que música Eu esqueci o nome Fala o nome Fala o nome Fala o nome Cara, eu esqueci mesmo É Track, God spray God spray Ah, 82 do DRG Dois meios pro A Dois meios pro A Boa, era assim Dois Nossa, você prendeu essa flash? Nossa Ahn Um, é um galpão Galpão 60 dele Voltou pro DUTO Voltou lá pra porta Brincanagem Caralho, é essa mesmo a Josemar 90 cara Capacete Que ela mandou Brincadeira que sacanagem Brincanagem A moral Moleque, você adivinhou a música O cara adivinhou a música, cara Muita fofoca Ué, defuse isso ai Defuse, defuse 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 Meu Deus Meu Deus Esses beats Realmente Esses beats A minha Dregador Caralho, bora lavar essa porra Vamo la Abbi, vim Abbi 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 E meio, tu escutou, né? Aí tá meio agora de barret. Eu pô fio, mano, tu. Não, ah, perdemos o round. Nossa, você entregou o round. Já pensou em já, já pensei já, mano. Em processo de gol, mas faz tempo. Não. Olha o rush, entregou o round, mano. Eu, né? Não matou um boneco no meu. Matei sim, matei sim. Matei, matei um. Sobrou esse daí, ó. Se eu jogar, matasse um. Eu sei que era você. Eu matei seis aí, matei seis. Eu fui primeiro a morrer no round. Aí tem quatro lá, entra a meia direto. Tá sério? Caralho, olha a flash, olha a flash. Mãe, não dá pra jogar. Você só pega também, kill, meia o cara pra cara. Mais um embaixo, embaixo. Ah, meu deus. Onde o cara tava? Que isso, Silva? Todo mundo falando da sua voz aqui. Silva é a maior voz de amão do caralho. Mas vai ver a cara dele, pra você ver. Vai atuando, caralho. Essa voz do Silva dá até um pouco de tesão. Ixi. Banguei meio, foi mal, mano. Cara, um monte. Tá bom, velho. Dois, dois pra rua. Dois pra rua. A gente entra aí, mata. Bruxou meio pro duto, meio pro duto, meio pro duto. Embaixo do duto, embaixo do duto aí. Tem ele gb não? Tem ele gb não? Não sei. Espero que não tenha, velho. Mãe, eu sei que é meu deus. Cabeu do vó deus. Cabeu ele. Outra música aqui. Aí, essa música é pica. Caiu o pace. Queria de novo. Por quê? Não precisa, cara. É o pace, cara. É melhor, cara. Não, é ele, cara. É só ele. Vai ganhar mais pontos então, cara. Vai ganhar mais pontos. Nada a ver isso, cara. Turuba, turuba. Nada é bom, baby. Turuba. Coretão. Caralho. É quem duvido. É a moral do backdown, a gente fica postando um monte de jambu ali, cara. DPI 100. 400 DPI 114. Vamos cada hora aqui então. Mano, se vocês não gostaram dessa música aqui, na moral. Não. Não. Chega, buddy. Deixa acontecer naturalmente. Deixa o quê? Deixa que o amor encontre a gente. É, man, já posso avisar de novo. Cara, você não é cantor Você não é cantor Chiba, se dá pra um mau cantor, velho Ixi Ô Chiba Matei o cu Oi, se dá pra um mau cantor Calma aí, calma aí, tem que testar a banca aqui Eu tô testando aqui, até aqui, vem Fica aqui, chega aqui, vem Eu tô testando aqui, rapaz Doente Doentão 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 Tava aqui na caixa Tava aqui na caixa agora Se eu viver sou Eu Eu não tô duvidando Disso Tenho muito medo Esse filme já passou Na minha vida Esse filme já passou Na minha vida Pegar uma faca então, pra vocês aí Estranharem, rapaz Não! Na faquinha Tenho muito medo de Deparar Você pegou D4 quando? Você ficou de 4 quanto tempo? Ah, você ficou de 4? Não, você ficou de 4 A música do cara Fala uma música então, cara Meu Deus Só sabe reclamar vocês mano Coloca aí Tem 150 cara na stream Já escutaram a famosa frase Gosto é que nem cu Cada um tem o seu Caralho Não dá pra gaber todo mundo Não dá mano Não dá Dá pra gaber todo mundo Não dá Você já disse que me quer Cara, essa música é muito boa Como vocês não gostam, cara? Fica louca de saudade Fica louca de saudade Fica louca de saudade Ah, um de life, um de life Um, um de... Cosa 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 Palestra Bair da Gaiola Cancei de escutar Bair da Gaiola Ah Meu Deus Cosa 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 Sabe Rodrigo, suave mano Meio de marão Irmã do interior de São Paulo Quatro e Vitória e Guaz Eu não quero ver Você chorar Cara, olha, olha, tem o no pizza aí Kpop Tem o cu Kpop Massof Caralho, mano Que velho, tirando tudo na caixa Ihhh, já era Ganhou não, vai bangar Mas subiu Subiu Meio Aaaaaaah Hoje esses cara preta vai queimar É são duas da manhã e eu tô aqui Fala esse aí no prexário pra tu ver se tu não tá rapaz De vodka Eu sou mais um maloqueiro da quebrada Da quebrada Que tá pirada Que tá pirada, hein Toma, põe o vizinho Que vizinho doce O vizinho da paz encravada Põe o cravada Que vizinhozinho Tô tudo forte cara Asi, assim, assim, assim Nós estamos em cima da caixa cravada Aaaaaaah O cara em cima da caixa cravada e morreu o cara Se tu é passageiro, solta esses cabelos e vem Deixa eu só bater neném Curibaz, eu aqui pra ponte Ponte Matei cacorro Dbz é um Fanex Que outro, que outro, que outro, que outro, que outro Eu e meu desprazer, as duas suas O Conex O Conex Essa dai cê quer que eu chore né Lucas Quase Cê quer que eu chore, colocar um Ferruge aqui agora Ainda mais essa dai Que outro, que outro... Se eu lhe dou a clama Que outro, 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 que outro... Ficou muito, find Matou o Fane, matou o Fane Matei Mid Fade né? Quem é merecedor? Caralho, não é vence de pessoa Famos 5 Ebolei Dá um rush aí com a C4 cara, anti-jogo, dá boa Moral, velho E tudo é passageiro, solta esse cabelo e vem DJ Zulu? Quem é DJ Zulu? Colocar um funk pra uma rapaziada aí Funk de SP Funk de SP Fala esse loma Os perreca tchau Os perreca tchau, vamos botar essa então Ainda já tchau Não, vamos botar essa aqui ó Caralho, essa daqui é pica Aí esse o rush tá bem Só não tá melhor que eu Quer escutar essa rush? Fala Cancela, cancela, cancela Troca de novo Meu Deus do céu que a fã forte Convidar de novo? Constarta de novo Controla Ele está entrando Porta Onde a jogada bicho é que em Piracicaba mano Ela quis terminar Agora vamos ver Qual a novidade que aconteceu Minha está bem Só não tá melhor que eu Vinha está bem Vinha está bem Só não tá melhor que eu Vinha está bem Só não tá melhor que eu Vinha está bem IDIOTA 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 Meu time é RST Brinque Supremo e Riozão Meu time é RST Brinq, Supremo e Riozão Que merda É, falta tudo Prosperco é tchau Pra inveja é tchau Bé Fuuui Aumenta a música, Alisem, tá abaixo? O Tecno com o interior do Sonic falou na coletiva É muito engraçado, cara Falou que tava com uma seia de cerveja Tamo junto, Alisemne, meu parceiro Não tá me ajudando Bunga, 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 Bunga Ué, to no ar Agora, agora? E já, já bandei Ah não, ah não Não tá me amando não Caralho, tudo básico Morar, o novo meta agora O novo meta é básico Caralho! Aqui! 2 em 8! Todo mundo morreu, cara! Ah não, mano. Ih! Pera aqui, mano. É futebol, futebol. Pô, é backup. Pô, é backup rápido, pô. Back up, back up. E é o que, cara? Caralho! Vou dar um tiro pra cada segundo. Ó o lobby cravado. Ai, sim. Vamos morrer, ai, ó. Ai, vamos morrer pro primeiro, ó. Dez, cinco segundos pra tu morrer. Calma. Toma. Ó. Vem tirar o que tá desenhando. Ó, 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 ó. Ai! Eu dei o HS! Eu dei o HS! Eu dei. Juro. Olha o stream ali, cara. Deu a porra do cu pro cara. Eu dei, eu dei, cara, o HS, né? O HS também deu. Não tem, não. Não tem ninguém fazendo stream aqui, não. Ai, toma, doente. Cara, não é base, não é base, não é base lá mesmo. Toma também. Boa Silva, caralho. Porra. Porra. Vamos final na base também. É. Puscar na base. Ó. Dei, mano. Dei o HS. Dei não, rapaz? Ai, não. É, 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 é. Tch. Dentro da casa do pop. Boa, velho. Tch. Dei não. Tch. 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 Música. Tch. Tch. Agora, esse tempo pros carretas da base, então eu tenho preparado, ó. O cara do Mizuno deu o que? Deu o que? Deu o Hs, porra. Ah, dentro da base. Uma Hs. 99, porra. O cara tá dentro da base de Alp. Mano, e eu que ele fala sério pra mim. Vai, vai, vai. Doa, doa. Onde nós? Não? Cara, cara, dá esse vez, viado. Agora que eu vi. Oi, madriu. Caralho, respeita a nós. Caralho, respeita a nós. Caralho, respeita a nós. Só clique. Só clique. Só clique, só clique. É que eu mato esse cara, tu deu errado. Ah, dei HF, cara. Ai, ruxou, 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 ruxou. Ô, Hush. Deu o cu pro cara, cara. Mano, DRG pra mim, cara. Mata o cara, mano. O Hush deu o cu pro cara, saiu andando pra trás. Ah, não, cara. Caralho, porra. Ó o DRG, joga muito. Ó o DRG, joga muito. Caralho, faca dele, faca dele. Caralho, um. Moleque, vou ruxar meio. Não, vou matar os caras, ó, ó. Um já foi. Caralho, tiro pegou, mano, na moral. Vou colocar eles aí nessa, mano. Porque elas tão achando que nós é boy, mano. Nós é boy não. Na banca essa maluqueira. Caralho, respeita nós. Ah, o cara é forfeitinho. Ou te matou no B. Esse B tá outro, ruxo. Na moral. Vamos trocar esse B aí, mano. E não vai ter como. Os caras vim. Os caras vim eram. Vim eram. Caralho. Não vou nem falar o que aconteceu nesse round aí. Os caras vim eram no chip. Isso que aconteceu. Não, a gente deu play é B, aí tipo, eu saio, tá ligado? Ah, o cara foi ruxo no... O cara foi ruxo aí depois. Então vamos entrar B aqui então. É costa, é costa, é marotado, cara. É costa, é costa, é silva. Dois mais um, cara. Abri o caça, abri o caça. Abri o caça, abri o caça. Abri o caça, abri o caça. Oitenta até LZNY, tava ideal, pô. Aí oitenta, oitenta. Calma, calma, o cara tá fazendo coxinha no lado. Fica parado. Cara, tá lá na ponte, sei lá. Como vai ser tendo 3, né? Oitenta. Meu Deus, cara. Meu Deus. Olha, olha a arma dele, a cor tudo e tudo nada. O que que tu vai ganhar com essa coisa? Mata, meu Deus! Ah, cara, você deixa ver. Com essa mira, cara. Uma coisa que esse cara não é da senhora. Que quando me fascina... Eu não. Presta aí, Red, presta! Mano, não. Que é você? Ah, agora é fresta, mas morri ainda. Mata! Não dá pra pio, cara. De life aonde? Não dá pra pio, cara. Um lugar pio, sim. Tá aonde? Eu queria saber onde o cara tá. Eu tô no Bruno. Que 3 entra, cara. Meu time só tem freão, cara. Aí, rushando o rush. Rush o frente, cara. Dois piscina rush. Bombe direito e piscina. Bombe direito e piscina. Bombe, bombe é barato. Ai! Meu Deus, eu perdo. Manda o macro pra ele. Vou mandar, rapaz. Ih, não é isso. Ih, não é isso. É isso. Sempre erro o macro. Pô, uma capa ali, ó. Capa é nada, que eu dei tiro nele. Que eu sento uma delícia. Que quando me fascina. Poxa, não? Pode. Já tirei 80 deles em 1. Avançou, pode? Avançou. 80 deles em 1. 80. 80, 80. Mata a costa. Mata a costa. Mata logo, mata logo, cara. Ponte nossa, cara. Costas... Meio... Conecá, cara. Tirei 24 deles, senão tirou 80. Conecá, Conecá aí. Tirei 75, cara. Cara, o cara não vai tomar no cu de novo, porra. Conecá, cara. Conecá, cara. Conecá, cara. Doce obra Caralho, cara. Morre baralho, chamo. Morre baralho, ai! Tô cego, tô cego Bombe, matei Mais um base Base passou 80, passou Mano, lagou muito, cara Mano, não aparece pra vocês no ensino Quando a minha tela laga, velho O grave bate, ela ficava atrás Acosta Mais um base Ai meu Deus Tiremos, tiremos Novinha vai no chão Novinha vai no chão Bumbum bate Caralho, vou botar um racionais, mané Papo reto Racionais Tem que ser racional e parar de cantar Bom, bom, bate Bom, bom, bate Caralho Nego, drama De sucesso, drama A procura da cura Nego, drama Tenta ver E não vê nada Sente o drama O preço da cobrança Salve, canal da Nick Mais um preto O título O drama Da cadeia e favela Chilenis Chilenis Chilenis, choro de vela Passageiro do Brasil São Paulo Agonia Que sobrevivem Salve, pônei Tamo junto Salve, Gustavo Carvalho Tum Veja você quem mata Recebe o mérito A fada que pratica o mal Salve, Vida, JV História Registros Escritos Não é conto Nem tabular Lenda ou mito Não foi sempre dito que Preto não tem vez Então Olha o castelo e não Foi você quem fez Cusão Eu sou o irmão Do meu fruta de bacalha Salve, GBFPS Salve, Everton Vou cháber Vou cháber Trajetos e cloreto Todo mundo away do meu time Cinco Cinco away Como foi? Dois sábados Como pode ter cinco away Na rampage Cinco Vou melhorar no MFA De cabecinha Mais um sábado Calma Vai, vai Tá zoando, cara? Não Não te tello mais Carreiro 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 Não sei, Zabaleta Não sei Tá, tô reando Saco Vai lá Base, base, base Um taco e um base Silva drama Olha os caras Caralho Cansei isso pra racionar Sete minutos de música Dá não Viver na guerra Rapaz Nunca existiu Nunca existiu Não clima quente Não sei o que ele não Cala, cara Dentro da básica Voltou básica Vou matar ele aqui Eu não sei o que dá Não dá não, mano Voltou, caralho Peraí, vou matar ele? Vou botar o playlist da minha irmã, mano Caralho Vou botar o playlist da minha irmã, mano Caralho Caralho, essa música é da área Não foi, não Ah, caralho Vou tomar bugar passo Pela minha boca Correto, foda-se Não, não Sem barulho, porra O que é isso, caralho? Pô, esse cara tá zoando, mano Não, esse aí tá de sacanagem Tá de sacanagem, né? Fundo B, fundo B Caralho, o cara tá lá no fundo B Esse cara tá trolando muito, cara Passou muito Ah, vai perder não, né? Não, moral, cara Apertei o máximo Oh, oh, oh Oh, oh Ih, ó, foge do cara Ah, não Que isso? Ah, tá, 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 tá Ih, você é do seu lugar Ah, não Ah, cara Cara Voltou agora Desceu o alto Desceu o alto Desceu Eu não vi nada, nem Desceu o alto Pela cega Vem sala, sala Oh, oh Oh, oh Vou pôr cá Sou teco, sou teco Ah, cara Não confia no que eu falo, não, mano Tu tem que morrer, cara Na moral Ah, cara Vou pôr cá Eu sou o primeiro Ah, em sala de direita Ah, em sala de direita Eu sou o primeiro, cara Eu era o primeiro pra mim, porra Eu sou o primeiro, tá vendo? Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ah, mas agora vamos ser o primeiro Antes, eu era o primeiro Ah, calma, mano Ah, cara Vai os braços Mais um, mais um carrinho Ah, essa carrinho aqui Mata Ah, não Passa 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 Porra aqui É que tá vando É É Não, gente Um de life não, um de life não Sai Morri Tá janelão ainda, cara Janela Janela, janela, janela 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 ainda Eu vou ser dois com 10 de life Ai, ai, ai Ai, ai Tá janela aí, do seu Tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Janela, tá janela Janela, cara Janela aí, eu vou ir lá Foda-se Do seu vai subir, eu vou entregar Vai lá Vai lá Entreguei não Tá aí Caralho, foi de quarto Liste da minha irmã muito ruim, cara Eu não tinha bala não, mano Eu tirei 90 do chefe Essa aqui é da hora Essa aqui é da hora Essa aqui é da hora Figa e trefe Puxete 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 pra fora Porra, valeu pela cara Ah Pois não Tô cego Tô cego, tô cego Cês passou não Cês passou não, tô cego Não, não é a não É a não, cara É a não, cara Tão tudo pra essa então, mano Fafadão Fafadão Praça, praça Tem um base, cara Eu acho Ué, dá tiro e taca aqui Tem o cu Tomara taca Puxete Ai, até entrando o beijo Ai vocês estão aqui Não, na moral Os caras voltaram Puxete 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 Aí tubo, tubo Caiu o tubo no meio, cara Puxete 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 Tavis Puxete Puxete Se want Puxete Tavis Puxete Esse Câco Puxete More Puxete Southern Nice Pol salsa Puxete Cego Bota quadrado Ih, não é 14 não, G413 Isso Eu escrevi, Caio Qual o tecrado que você usa aí, mano? Tecrado? Tecrado? G413 Tredré Ah, tá Não sei escutar a música Beleza Eu vou comprar um desse Porque você usa esse, eu vou comprar um desse Nossa, esse daqui é da hora Mas tem corzinha ou não tem corzinha esse tecrado? Tem Corzinha vermelhinha Vermelhinha, corzinha Isso, menino Você é inteligente, viu? Menina vida da marrom Pense bem antes de agir Se não for agora, te espero lá fora Então deixe-me ir O rush é muito feio Pense bem antes de agir Se não ele assusta e você sai correndo não tem pra onde ir E... Realmente não importa Pitos ali Aliantaram o Julien ali Ele que aliantaram Sweet Red, é Sweet Break Sweet Break E a porra do... Tecrado Vermelh Aí do Flamengo Vai bater na esquerda ou de live? Bater na esquerda Tem que tomar marinha? Tem que tomar marinha? Me diz que não, hein? Eu sou 12 de origem Vai cair tudo aí pra tu ver Eu não fui sincero, mano Nessa vez Eu sei que ele é para aí Você que ele é para aí Pronto, tá 28, mano Você que é entregar Você que é entregar Tem que ir em cima, em cima, em cima Tem que ir em cima, em cima Tem que ir 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 em baixo Gastou a balatura pra ficar dando check de pistola Agora é pra carregar as duas armas Caralho, LND, maratinho Eu acho o QS3 é bom, mano, e o fone também, esse revólver é bom. Aí liga, mano, no meio da smoke. Rua, rua abriu. Liga, liga. Tá aí na esquerda, pra esquerda, tá surdo? Aí, na esquerda, ele é louco, pô. Alado, lixo. Passei a call aí pra tu, pô. Eu preciso muito te falar... Caralho, de novo essa pergunta, que eu achei do ABD, mano. Já falei, rapa. Céu, tá no céu, tá no céu, eu acho. Céu ou base? Liga aí, cuidado. Céu ou base? Não sei esquerda. Cavaladeira aí também, pô, só acho que ele é a sua. É, igual do CF. Esse mapa aqui. Eu sou o Demos, ele é igual. Vem, Liga. Isso. Ah, não vi, mano. É, de 9. Perdeu. Perdeu, eu sabia. O resto tá com um tique, que tá tocando de arma. Tá com um tique? Não. Tique. Põe o mamba na mão. Ah, essa música da hora. Pô, vocês entregaram também. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Atirar, cara. A chave da sucesso. A chave da sucesso. É, serve do Vitória. Um brilhante. Vai, vai, vai. Eu tô a bolsa. Vai rober o outro não, vai esperar. Base lá atrás. Pegou o capapê. Ai, vou ocupar. Você tá vendo? Eu tô a bolsa. Eu tô a bolsa. Eu tô no bingon. Eu tô a bolsa. Eu vou pegar o pão Meu deus, eu sou a maior ridic... Ah não, é o cara Taca de trussura do tempo Vem lá, vem lá, vem lá Essa é 220 200 200 cravados Só que daqui a pouco o cara é pra 120 Pra atacar estranho Aí larga tudo Bem em cima, acho Acho que é em cima Mata, mata Vai deixar o cara me matar Obrigado Caramba O cara tá cagando no time Foi mal, mano Nunca mais faço a H Não, foi DUTO Mira, pode virar, vai cair Prefere Moleque, eu fico 7 minutos Nessa H Não, foi Não, foi Não, foi Cara de bacana Mais um Rua Niga, 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 Niga Vai virar, vai virar, vai virar direito Vai virar direito Vai virar direito Ai, é urso E mudando E mudando E depois das 80 bolinha Vermelha e cedo vermelho e c qual dpi eu recomendo? mano, isso daí é de você mano eu recomendo zero dpi caralha o cara onde vai esse cara tá? é uma eb é a eb, é o general aqui tem galpão também tal, eu estou a dar um galpão eu estou cego mano é eb cara, é dentro do bombi já tem um a, tem um a 1 a 80 de mim É a lei do 9? É a lei do 9? É a lei do 9? Em cima, na direita em cima 2 andar 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 Ai f*** É mais um Gosto 4k O Robertinho O Robertinho O Robertinho ta f*** O Robertinho ta f*** Robertinho ta acabando Robertinho Robertinho O Robertinho ta igual taco Não sai da porta Ele matou 4 Robertinho, taco Ele matou 4 Ele matou 4 Ele matou 4 Salve Paulo Sérgio Suave Vai fazer misto quente Já to até vendo uma hora aí de misto quente 3 horas da manhã, cada um pode comer de madrugada Não pode comer o The Breath não vai passar a mão Passa a mão, não engorda Tô deitado um aqui na caudinha Tô deitado um aqui na caudinha Tô deitado um aqui na caudinha Você tem que tomar um iogurtezinho bem nice Uma aguinha pra passar fome Salve mate A água Melhor jogador Melhor jogador Melhor jogador é meu time É mesmo a água da fome A água da fome Cara a agulha é doente se esquecer a fome Essa tática não falha muito Essa tática não falha muito Essa tática não falha muito A de sono pra esquecer Ou pega a minha banana e come Que isso Madrugada do negócio é feijoada com bastante massa Pô rapaz Tu morrer tudo ai morre Tu morre Tu morre e morre Na hora Acordo no outro dia cheio de ressaca Cheio de ressaca Cheio de ressaca Cheio de ar e morre Ressaca de comida Ô caramba quando passa ai na tua frente Vem aqui De ladinho aqui ó De ladinho Dançando no mapa Cheio de barê Cheio de barê Cheio de barê Só vai aqui Vai e vai aqui cara Vem aqui cara Vem aqui eu faço isso Só vai Vai lá Vem aqui eu faço isso Vem aqui eu faço Você ta falando ai cara Cara ta falando sozinho Eu sou bom gol Biruta Vem aqui cara Daí eu fico no sono Fico no sono Ah tentei dar o HS Não deu Não deu certo Tentei dar o HS Tentei dar o HS Não deu Tentei dar o HS Eu quero falar em sono Só um sono Pelo mesmo momento Iogurte com biscoito de mauzinho É isso dai mano Iogurte com biscoito de mauzinho Iogurte com biscoito de mauzinho Ai Basta biscoito de mauzinho Ai Vai ficar com água de coco Ai não Eu não vou mais lá Ai o cara ta de De desce ai Tá onde o cara do Cara tá sacanagem Cara em cima do bombe direito É só pra pular e matar ele direito ai Caralho Consegui morrer ainda Eu falei tudo que o cara fez Manjado Manjado o HS Manjado na caixa Mata Ele Deixa eu dar uma Morrer pra você Acabar de matar o cara Parado De complicate Nossa Meu Deus O cara não morre Nossa, olha essa música rapaziada Peça da braba Entra no spray, entra Onde? É só a ponte, eu acho Ponte, ponte Tá na ponte Ai E morreu Quantos tiros? Quantos tiros isso aqui é? Um Só mesmo E esse, e pra esse, e pra esse, fala a verdade Trinta 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 Voltou dez, calma Acabou Cara, escuta essa música Hey, hey, hey Boots, boots Caralho, vou aumentar o som, calma Tchau 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 Vai, vamo Baça Base, base, base Base, quase Pra trás Puke O cara tá basic, base e o pompe Base, base Paulo, base Base, base, base Quase tava fechado Carada Demora do querendo Não sabia cara, não sabia Eu sou são paulino mano Você ria É Fui eu mesmo, me intersonar Tá maluco Tô muito cego E tem um cara aqui Ah mais um Ah chegou Pai direita É o cara varando aqui O cara varando é burba na caixa Você tá na caixa varando Tô pala Que isso mano, você tá gritando Man Essa é cúlcrevip Tu não tá ai não? Eu não, eu sou inglês Tem O vip? Essa cúlcrevip não Não, eu sou inglês vip Tem? Tem Eu sou inglês vip Eu sou inglês vip Eu sou inglês vip Ah não Cara, o Robert W tá marcando points Eu sou inglês vip Eu sou inglês vip Dois meios, três meios Dois meios Três meios Três meios Três meios O cara saindo da base e a gente ta bombando o make Ai dois Konekei Ai dois Konekei Ai tu entregou, era só tomar torre dele Penei pô Penei 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 mano, penei na stream Na streamzinha Ai tem dor pra racista, to igual a vocês Pra vocês 2 pra 6 Ele ta de brincanagem, brincadeira que sacanagem Penei Sacanagem O Cobra O Cobra O Cobra ta foda O Cobra O Cobra O Cobra não faz nada, ele só fica varado Vai perder o jogo Suave O Cobra mais importante Foi o do Vestnam Esse daqui O Cobra Ele manda no chat Ai O cara do TV chega a pouco Varoteiii Varoteiii Botelar, botelar Morre Não consigo brigar, é o Conek B Fica ai gente Fica ai Fica ai, fica ai Marotinho, marotinho Caralho, o cara ta volando Agora tu sumiu mano, base base Já entrou, já entrou Ai ai, eu vou matar mano, senão não vai perder Ah não cara Porque essa mira ai vai ficar complicado Base 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 Já falei meu time velho São Paulo mano Mata Ele comeu o ponto? Ai Ele varou tudo Ele vai perder outra Caralho, vai dar Deixa ele ficar lá Fica a minha agora filha da Vou varar aqui também Vai nem aparecer lá atrás Vai dormir cedo não Vai na moral vem Porra vem em ti não Na moral Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu deitei e dormi Acordou agora lá Cara, não da pra dar um NC nesse TS aqui Ninguém aguenta, tem que voltar pro TS O sol não faz você voltar pro TS Cara, corra de indonato Mano Fundua, fundua 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 um rush Caralho, fundua um Caralho, fundua um Fundua um Fundua um Fundua um Fundua um Ah não Solvendo um Caralho Sua Ficou Tem a них História Chate Não 他 Caralho 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 casa da macumba, casa da macumba oi? tu com a tua voz? não, eu sou um desoledão joe já acordei muito bonito papo hard dum 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 não é um gol de zeta sério não e igual batida de carro assim tá assim igual batida de caminhão Gostar muito, gostar muito do gamezinho, é bem nice, ai puta stream mano, vou streamzinho do clube Delira no stream stream, é bem gamear pra vizinho, é bem nice Eu fui o erro, mas se der chance você quer errar toda hora Wave também Wave Vamos das truas Wave ta com mais do que um Gauleixo, 1500, Gauleixo ta com 9700 É agora você pode virar streamer Maluca, eu vou dormir de novo já já SoundFone Entrevista com o Manalow Gauleixo Fez entrevista com o Manalow? Tava fazendo entrevista aqui com o cara, Manalow Tum, dum, dum Vou jogar só essa hein mano, na moral Dua na costa já, pegando Tipo eu foi dormir cedo pra ver o jogo da BD né Que é? Foi dormir cedo pra assistir o jogo da BD Gosta de procurar mano É meio cedo cara, já era, não é cedo mais não, eu dormir agora Queimou o PC 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 Pegou fogo Queimou o PC Queimou o PC Pegou fogo Cala a boca Tá doente no Tardar Ataca muito sonho, sai deitando Isso, calado e trepo Chutando mais do que uma puta que pariu Chutando mais que o Robinho Eu vou tomar no cu também Já não arranca Até a polícia Eu não cuido da vida de ninguém, eu só falei que você ficou mutado no teste ai O cara faz de santa Pô namora cara, fica show É porque quando eu falo que eu vou dormir cedo, você fala assim Quisando em uma coisa Daqui a pouco eu fio ai no teste e falo Pô foi isso que aconteceu, eu falei Oitocentos por seiscentos Minha resolução Será que você se foda na sua vida Se eu fio da puta Não era que você fio igual uma retardada Acordada o resto da vida pra tu morrer de santa Cari Ah não cara, ele pia um, pia o band todo Ah embaixo da varanda Pia um, pia todo mundo O cara tá doente cara Prontei Red Ah então eu vim de antigo Fica na rampa ai, fica na rampa Fica na rampa O cara acorda três da manhã Aparece do nada Tô sem som mano Não vou dormir até amanhã É, o cara acorda três da manhã Fili Janela, janela Sessenta da CML O Bob pulou na cama e eu acordei Pulou, pulou Embaixo O Bob veio te cagando Já era, pulou na cama Bobinha pica, Bobinha acorda tudo Agora o freio da puta tá dormindo Ih, você tá acordado Ih, você tá acordado Tô como tipo um furacão Ela pegando visão Caralho 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 Jackzinho Puta viada Bora varanda e janela Bora varanda e janela Tudo miado cara Varanda, bora Ganela Ganela Cadê a receita esse Tudo miado cara Tudo miado cara Tudo miado cara Tudo miado cara Pirou ou perdeu? Pirou 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 Caralho Ah, tô cego Restei mano Eu sei o que você tá falando aí Tu é uma mira Tu é uma mira Tu é uma mira de merda Você que mira? X1? Ixi Tá perdendo o X1 pra mim de 40 mil Ah, eu vou te chamar todo mundo pra X1 e perde pra todo mundo E perde pra todo mundo Cara, cadê o pamã aí cara Cara, queimou o PC Queimou o caralho cara Não, cara Cara, vou Se eu tinha que ver o freio Tu aralou? Se o Santos começou a cantar Matuê no cara É Se o Santos cantando Matuê mano Cantando Matuê Se o cara cabiu o cara mano Queimou o PC Cara Não, então só matou ele Cantou também É Felipe Red Como é que tu sabe? Ele falou comigo no Zap Cara Mentira, mentira Ele tá puto contigo, otário Ele tá maluco Deve ter caído a net Eu tô super mal Se o Santos cantou Felipe Red Também eu tô louco pra voltar Tava aí Cantando Baranda, baranda Arruchou o vano no Pai Diná Muito bom Pai Diná Mais um vano lá Ai dois varandas Ahn 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 cara, tira essa app mano Ô Robertinho Que bom Ih, deu ver aqui de tela? Robertinho 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 Cara, o cara fica chutando o cara Olha lá Fica chutando o tempo todo esse cara aí Tá jogando o futebol Está jogando o futebol Tá jogando o futebol Tá jogando o futebol Vai la cara, ficou chutando Vai então mano, acorda aí Cara Ai, muro cara, o cara ta muro chutando ai cara Hum, ta vindo Ah, não, 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 calma ai, não, 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 não 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 Caralho, caralho Caralho Caralho, caralho Que marada, marada Caralho 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 movimenta 999 999 Muroay Aum maroto ta vivo no que que isso,fique dormindo de boca aberta se engolir no ar Engolir� no ar Coe foi qui ta ter vida caralho cum podre cara É o caralho, foi a bandeira Caralho 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 Cheiro a caneira ainda Cheiro a caneira ainda Namora Ninguém bela Cheirou a cadeira É, mano Não, namora Esse cara merece muito ganhar Ele não pode rir, mano Eles vão ganhar, cara Ai, Varanda rushou Ah, rushou Varanda, cara Caralho Caralho Perdemos, a ultima ai pra sair perdemos Valeu, galera Dormi, porque eu to cheio de dor de cabeça Meu Deus, esse trio só perde, cara Nunca perdi com trio só com vocês Caralho, calma ai Eu fui com mais matei nessa rank, pode pegar lá e veio Matava 11 em todas, sacanagem Matei nessa Caralho Caralho Tá de brincadeira ai, sacanagem Os caras que jogam isso ai é realmente bom pra vocês perder, cara Claro que é, você não tá Muito bom, filho Mas é o 4, é o 4, não Crone N9, todo mundo é N9, né Todo mundo é N9 Todo mundo é N9 Tio da N9 Todo mundo é N9 Sobrinho da N9, primo, tio, avô Tipo, eu tenho a habilidade da N9 Os caras que vão ficar botando a N9 Ai vamo perdendo Não, pô Dentro da base 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 Eu também não, tu dorme só as 6 horas da manhã Mentira Você também Eu não E eu não fui mexendo saco no TS Tô mirando Cara, rechei de VIP Todo mundo de VIP, é só ele não Tá perdendo Carada Vixe, vixe Carada A tela ruim A tela ruim O cara mandou É, só ficar de barro de barro Nossa, filho Pô, agora andou tudo Tamo ai, os Lacoste te xingando Ai, que cito carneiro É, mini Lacoste E essa te espera, hein Se não tem essa, cara A gente tem essa Que isso Que isso Dá não, cara Carneiro 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 Quero mesmo Ah, vai perder o round, cara Não, perde o round, não Tamo ai, Rush Ah, não Rush Não Rush Ih, olha lá Fica padrão Nem tem... Ih, caralho Vixe, olha lá Os caras te zoando Nice Caralho Fica padrão Fica lá dentro da minha filha Para aí Fica assim Caralho, olha que minha avó mandou, cara No zap Do nada Gritos durante o sexo Ai, maior testão Caralho Do nada, cara Do nada Não Do nada Do nada Do nada ela mandou gritos durante o sexo Aquelas correntezinhas, tá ligado? Esse erbeto ai tão demais, cara Não sei da onde eu tô indo nessa onda toda, cara Olha aí, rapaziada Vamos respeitar um pouquinho, cara Fica mais Arrespeitar o cara que tira foto Sound muted Aí, rapa Valeu, mano, quem tá aí até agora Três e vinte da manhã naquela... Naquele peak Tamo junto aí, valeu É nóis Fui Tchau Tchau Tchau